Hoje quero falar sobre a evolução física da nossa espécie e as lições de Enoque. Enoque escreveu o livro de Enoque. Esse livro era citado nas escrituras. Judas citou ele. Ele é referenciado muitas vezes no Novo Testamento. Na época do Novo Testamento, eles tinham o livro de Enoque. Ele é um cara muito especial. O que Deus fez na vida de Enoque é tão poderoso e ele ainda está vivo hoje. Ele sabe sobre nós, ele sabe sobre a geração mística e ele faz parte dessa nuvem de testemunhas que estão nos envolvendo. Em 2010, eu tive a experiência de mudança de vida com Deus. Eu não esperava. Foi um momento de quebrantamento. Eu estava em um avião, indo fazer uma conferência de jovens e no nosso ministério havia terminado a conferência. E nós estávamos iniciando um novo ministério. E no momento da transição, eu perdi alguns amigos queridos. Eles não queriam continuar sendo nossos amigos naquela nova temporada. Foi algo muito doloroso para mim. E eu não pude fazer nada, porque muitas vezes as transições são marcadas pela perda de algumas coisas. Abraão deixou seu pai e a sua mãe. Ele deixou seu país. E Jacó, ele foi jogado em uma cova por seus irmãos. E Deus muitas vezes usará os seus irmãos no ministério ou família ou amigos ou pessoas que são queridas para você para colocá-lo no abismo, para levá-lo a um novo lugar. Isso aconteceu com os judeus. Jesus com Judas, ele foi traído com um beijo. Muitas vezes a traição faz parte do destino de Deus, do pergaminho para sua vida, para alinhá-lo à próxima fase em que você está entrando. Eu estava em um avião e esse era o contexto. Eu estava bastante quebrantado, mas estava amando o Senhor. Eu ia ministrar em uma conferência de jovens. No meu coração, eu estava lendo o livro de Enoque. Eu estava gostando. Não estava pregando sobre isso. Eu só queria aproveitar. E muitas vezes é assim que o reino se abre para mim. Enquanto eu estava no avião, o Espírito Santo me levou em um transe. Eu tive uma visão. Eu estava em um estado forte. Eu já estava na presença de Deus. Eu já estava desfrutando dEle. Mas ficou forte e de repente eu vi um homem vindo pelo corredor. Então eu me virei para olhar e havia um homem. Judeu. Jovem. Provavelmente com 20 anos. Com cabelo preto. Rosto bonito. Ele se sentou ao meu lado nessa visão. Eu sabia que era uma visão. Um homem sentou-se do meu lado. Esse homem começou a falar comigo. Era o Espírito Santo. Estava vindo de uma forma onde eu poderia interagir com ele agora. Ele não tem um corpo igual a de Jesus. Pode ser um cordeiro ou um leão. Eu vi o Pai também como um ser de luz. Então toda a trindade é interativa. Na verdade, eu acredito que todo ser humano vê Jesus fisicamente pelo menos uma vez, de forma disfarçada. Todo mundo é testemunha da ressurreição. Quando você conhece Jesus, quando você o vê, então o Espírito Santo sentou-se ao meu lado e eu entrei nesse reino profundo e reconfortante. Ele falou comigo sobre anjos, sobre anjos mensageiros e começou a falar comigo como os anjos administram os pergaminhos das nações. E eu entrei em um estado expandido, onde pude ver anjos voando por todo o mundo. Eles estavam completamente em todos os lugares, liberando o coração do Pai. E para cada fala que ele falava, eu tinha um verso para isso. Isso ia desaparecendo de mim, como se eu ouvisse a fala e entrasse em mim. E então eu não conseguia lembrar. Era como se eu tivesse engolido. Conforme isso estava acontecendo, eu sabia que Deus estava me ensinando sobre os anjos. No meu íntimo, na minha mente, estava apenas gostando disso. Meu coração estava absorvendo a verdade no meu íntimo. Eu estava mudando. Depois de cerca de 10 a 15 minutos, eu podia dizer que era como uma mudança. E eu perguntei, o que é isso? O que isso significava? Se eu saísse da visão, do transe, do êxtase, o que iria acontecer? Então o Espírito Santo disse, você gostaria de ir para o céu? E eu sabia que era uma coisa realmente honrosa. E ele estava fazendo. Porque ele estava fazendo isso comigo. Na época da minha maior desonra. Eu tive que me demitir da instituição de caridade que nós administrávamos. Porque nenhuma das pessoas com quem eu trabalhava queria ir conosco para a nova temporada. Eles não nos abençoaram. E realmente fecharam as portas para nós. Eles realmente tiveram momentos. Foi muito difícil. Os líderes do nosso setor nos substituíram. Disseram que eu não era bem-vindo nas reuniões. Então eu percebi que eu não tive uma atitude ruim sobre isso. Eu não contei a ninguém. O Espírito Santo me encontrou no meu momento de dor. E ele estava me mostrando o amado. Agora, quando ele disse, você quer ir para o céu? Eu sabia que ele estava realmente me amando de uma maneira especial. Que ele me viu. Ele me amava. Se vocês sentem alguma dor, a dor é uma porta de entrada para a união com Deus. Não desperdicem as suas provações. O quebrantamento é um caminho para a presença. A dor é uma amiga que leva você a entrar. Eu amo a cantora Missy Edward. Ela diz que o quebrantamento é uma escolta para as coisas mais profundas de você. Deixe a dor empurrá-lo para onde você deve ir. Que é o reino do nascimento. O reino chamado amor. O reino onde você é encorajado. O reino onde você é abraçado. Onde você está cercado por pessoas sem problemas. Foi naquela época que eu realmente envolvi a nuvem de testemunhas. Porque eu precisava de alguns amigos. Eles não tinham problemas. Então eu encontrei alguns desses no céu. Certo de que qualquer maneira. O Espírito Santo disse. Você gostaria de ir para o céu? Isso aconteceu imediatamente. Eu estava na luz brilhante. Eu não estava no Éden. Eu não estava no trono. Eu estava no reino da vida. Quando eu estava no reino da luz. Eu estava imerso nele. Foi instantâneo. Eu não tentei imaginar qualquer coisa. A minha imaginação estava neutra. Eu não estava criando uma visão. Eu não procurei por nada. Eu apenas estava lá. Enquanto eu estava no reino da vida. Olhando para ele. Gostando. Um homem veio através da luz. E estava na minha frente. Um homem de aparência muito bonita. Seus olhos eram azuis. Como mares de cristal. Como mares tropicais. Pareciam os mistérios de Deus. O seu rosto era adorável. Lembro-me dos seus dentes. Tão bonitos. E ele tinha cabelos grisalhos. Curtos. E caracolados. E ali havia alguma cor nele. E ele parecia com o profeta John Paul Jackson. Ele se parecia tanto com ele. Que era estranho. Ele tinha uma linda coroa na cabeça. E seu rosto era tão maravilhoso. Eu pensei que poderia ser o rei Davi. Foi o que eu pensei. Mas eu não conseguia me mover. Eu não conseguia falar. Porque estava... Eu não estava assustado. Mas simplesmente não conseguia me mover. Eu estava completamente como Paulo disse. Em uma de suas traduções. Paulo disse que ele foi sequestrado para o paraíso. Ele disse que ele era um receptor passivo. Dependente do Senhor. Eu era um receptor passivo. Dependente. Eu fui capturado pelo olhar de amor. Eu fui apanhado nos céus. E não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Eu pensei que era o rei Davi. Fiquei muito satisfeito em vê-lo. E ele disse. Meu nome é Enoque. E essa era a última coisa que eu esperava. Eu tenho que ser honesto. Quando eu peguei o livro de Enoque naquele dia. E eu estava lendo no avião. Eu não esperava estar cara a cara com a pessoa sobre a qual o livro fala. Mas isso começou uma jornada para mim. De expansão da minha consciência. Ele realmente... Foi ele que disse. Eu quero te mostrar uma coisa. E foi assim. A luz se abriu. Eu vi uma vasta área com todos esses pergaminhos e livros. Em lindas lajes de pedra. E lá eu vi anjos e pessoas. E ele disse. Esses são os futuros atos da humanidade. E no começo. E no começo. Eu os entendi completamente. Quando ele disse completamente. Era totalmente. E eu sabia que Enoque conhecia cada um dos livros ali. E ele não apenas. Não apenas aqueles. Mas ele conhecia todos os atos da humanidade. Ao longo da história. Eu fiquei chocado. E surpreso. Mais tarde. Ao reler o livro de Enoque. Eu pude descobrir que isso está na verdade nos livros. Que foram mostrados os atos futuros. Foi mostrado os mistérios. E ele os compreendeu completamente. Isso me assustou. Me surpreendeu. Mas é uma coisa incrível. Ele disse. Eu entrei em um reino expandido. E eu sabia que estávamos naqueles livros. Você estava naqueles livros. Vocês estão ouvindo. E ele se virou para mim. E disse. Você está nesses livros. Nós estamos nos livros do céu. Ele escreveu os horários das nossas vidas. Em que participaríamos. da revelação da era do apocalipse. O apocalipse significa a revelação dos reinos. Tudo bem. Então ele disse. Eu quero te dar algo. Ele puxou uma garrafa de vinho. E disse. Esse é o testemunho da glória em minha vida. E eu quero que você pegue isso. Eu peguei o vinho das mãos dele. E bebi. E assim que uma gota entrou na minha boca. Imediatamente eu senti o gosto do carvalho. Provei o carvalho no avião. Foi quando eu tomei consciência do avião novamente. Porque eu senti o meu corpo formigando com o vinho. Eu senti o calor do vinho. E eu senti ele escorrendo pelas pontas dos dedos. E as pontas dos dedos ficaram quentes. E eu senti aquela sensação de vinho. Mas enquanto bebia. Era o vinho da retidão. E eu entrei em um estado expandido. Onde eu sabia que estava comendo o rolo de Isaías. Esse é o versículo 3 e 4 de Isaías 61. Eles serão chamados de carvalhos da justiça. Árvores plantadas pelo Senhor. Para revelar o seu esplendor. Eles reconstruirão as ruínas perpétuas. E restaurarão os lugares que estavam desolados. E eles restabelecerão as cidades em ruínas. E os lugares que têm sido desolados desde os tempos antigos. Então eu entrei em um estado expandido. E esse estado expandido. Realmente veio sobre mim. No ano seguinte. No ano seguinte. Quando eu estava orando sozinho. Eu fiquei chocado. Eu estava indo para a minha sala de oração. No meu porão. Então eu voltei para essa expansão de Enoque. Ele não estava lá. Mas as palavras estavam. E eu teria uma revelação progressiva. Tudo mudou. Foi quando o podcast de Corações Ardentes. Da companhia começou. E meus amigos. Que sabiam. Eu não sabia o que aconteceria comigo. Porque eles sabiam que eu iria ensinar sobre vinho. E reavivamento. Incêndios florestais. Surtos de glória. E de repente eu estou falando sobre dimensões. Estou falando sobre as portas. Estou falando sobre o fio dourado. Através do espaço e do tempo. Estou falando sobre confundir as fronteiras. Estou falando sobre reconstruir cidades. Reconstruir a genética. Estou falando sobre arquiteto. Paisagista. Em tecnologia. E o vinho me infundiu. Com um reino diferente de compreensão. Ainda estou crescendo em mim. Mas este foi o mistério que me foi mostrado. Que seremos chamados. Carvalhos de justiça. E é por isso que o vinho tem gosto de carvalho. Seremos chamados. Carvalhos de justiça. Uma plantação do Senhor. Embora enquanto eu estava saindo. Deste vinho. Enquanto eu estava saindo. Do encontro. De volta ao avião. Eu ouvi essas palavras. Arquitetos. Paisagistas. Eu ouço designers. Ouvi todas essas palavras. Todas essas coisas diferentes. E vi muitas coisas no espírito. Enquanto eu estava naquele reino. Eu vi o Pai olhando para a terra. Amando o mundo. E vi muitas pessoas. Estavam pousando. Pergaminhos do céu. Que não eram cristãos. Eles estavam pousando. As intenções do seu coração. Fiquei chocado com isso. Eu sou chocado com o fato de haver tantas pessoas ao redor do mundo. Para capturar em seu coração. Mas elas ainda não eram cristãs. Elas estavam em projetos de água na África. Elas estavam trazendo curas. Estavam trazendo novas tecnologias. Educação. Porque elas têm um coração aberto. E estavam pegando os pergaminhos. Enquanto eu vi grande parte da igreja dormindo. E eles não estavam pegando os pergaminhos. Porque eles fazem parte de um sistema chamado sistema do sono. Ou um culto à morte. Porque é construído em torno da morte. Muito disso na verdade. Foi projetado para capacitar a morte pelo inimigo. Porque a religião mata. A letra mata. Mas o espírito traz a vida. Então um dos mistérios foi me mostrado. E demorei um pouco para perceber. Que isso é quando diz. Que vão reparar a desolação das gerações. Incluia a genética. Deus quer reconstruir. E vai reconstruir o genoma humano. Porque se estamos falando da restauração de todas as coisas. Isso tem que incluir o corpo humano. Tem que ser restaurado. 90% do seu inativo. 90% do seu cérebro. 90% do seu potencial. 90% do seu DNA. Tudo está inativo. Mas isso. O DNA não é apenas natural. É o DNA espiritual. Na verdade contém portais e portas para outras dimensões. Escondidas em você. É uma memória que remonta antes do início do mundo. Porque você foi formado a partir da terra. De onde veio os mistérios de Deus. Então a sua composição bruta vem dos mistérios. Então você era. Você foi criado com o supro de Deus. Que é o espírito. Na interface com os mistérios. Para produzir a revelação da face de Deus. Nosso papel é nos tornarmos a revelação. A face de Deus na criação. Para que isso aconteça. Uma mudança radical tem que acontecer com o corpo humano. Acredito que estamos no momento. Em que isso está começando a acontecer. A expectativa de vida está se expandindo em todo o mundo. Mas ainda não vimos nada. Deus fará coisas com o corpo humano. Nesses dias. E há muitas escrituras que mostram essas coisas. Que dizem. O meu povo vive tanto quanto as árvores. Quanto tempo vivem as árvores. Algumas árvores vivem por 4 mil anos. Há uma no país de gatos. Com 3 mil anos. Então o meu povo viverá. Tanto quanto as árvores. Bob Corner falou sobre isso. Ele estava nas casas dos 70. Ele fez 3 dias de teste. Teve uma pontuação melhor do que a equipe olímpica. De reino. Porque Deus renovou o seu corpo. E Deus fez algo com o corpo de Bob Corner. Agora. Ele disse. Que há um monte de escrituras que prometem a vida. A imortalidade. E ele me disse isso. Você pode viver o quanto quiser. Esse é um pensamento muito poderoso. Agora ouça isso. Pode não ser familiar para nós. E talvez nos sintamos como se fosse. E se estivesse a quilômetros de distância. Mas lembre-se. A fase 1. Está de repente. Fazendo novas perguntas. A nova pergunta é. Quanto tempo eu posso viver? A nova pergunta é. Eu posso ser imortal? Posso ser regenerado? Talvez eu pudesse ter 19 anos. Realmente. E ser realmente saudável. Talvez eu seja o primeiro da minha família. A viver até os 120 anos. Então ouçam. O jogo está mudando. Nós temos que mudar. Agora. Não estou dizendo que somos todos imortais. Certamente não somos. Mas estamos em uma jornada em direção à vida. E à imortalidade. Vamos crescer nisso. E aprendamos a falar em línguas. Aprendamos a adorar. Aprendemos a ascender. Aos céus. Aprendemos a usar iPhones. Aprendemos a usar tecnologia. Agora é a hora de aprender a usar isso. O DNA. Para que serve. Porque Deus nos deu um corpo. Porque os santos tiveram um corpo ressuscitado. Porque Moisés recuperou o seu corpo. Elias manteve o seu corpo. E Noque ainda tem o seu corpo. Há um propósito para cada porta em seu DNA. Isso produz no seu corpo um envolvimento dimensional diferente. Vamos continuar a aprofundar nisso. Há duas semanas eu tive um encontro muito poderoso. Esse encontro ainda está em andamento. Eu estou entrando gradualmente. E fora disso, quero contar a vocês o que aconteceu. Eu fui pego no futuro. Eu estava ascendendo com alguns amigos. Em ascensão. Fui pego no futuro. E foi muito poderoso. Eu quero contar o que eu vi. E ainda estou tentando acertar isso. Eu vi o futuro da humanidade. O que vi foi que a humanidade será restaurada. Eles fazem parte da restauração de todas as coisas. Nesse estado expandido. Eu não apenas vi. Eu senti isso. Eu experimentei isso. Eu estava lá. Foi uma estadia maravilhosa. Foi estimulante. Eu tive as visões. Vieram até mim. Eu não estava procurando por elas. Eu fui atingido. Eu senti como se estivesse movendo em meu rosto. E eu entrava em uma visão. Então, na visão, eu o encontrava. Assim como a mensagem veio a Abraão. Em uma visão, na palavra de Gênesis 15, veio até mim. A mensagem do Senhor. A humanidade vai mudar da maneira mais excelente. Isso vai ser uma boa notícia. Tudo que você vê agora. Tudo que você sabe. Tudo que você sabe sobre o seu corpo. É uma sombra. Está em um estado decaído. Você não sabe do que seu corpo é capaz. Você nunca viu isso. O seu cérebro está funcionando a 5%. Talvez 2% da capacidade. Algumas pessoas dizem que eu li alguma coisa. Um cientista. Outro dia eu disse que 98% do seu cérebro não está pronto para a ação. Mas não está sendo usado. Então, os nossos órgãos, eles serão regenerados. E nós vamos ser 90% mais eficientes do que são agora. O coração humano será 90% mais eficiente. Os rins, fígado, a pele, os órgãos estão todos 90% mais eficientes. Todos estão funcionando apenas a 10% agora. Eles são uma sombra do que podem fazer. Os seus órgãos podem fazer coisas que os cientistas nem sabem que podem fazer. Existem habilidades em seu coração, no seu pâncreas, em seu fígado, em seus rins. Seus pulmões podem fazer coisas, a sua pele, que nunca vimos. Eles estão de uma forma mínima e imaginável. Estamos funcionando a 10%. 90% serão desbloqueados. Isso incluirá o cérebro humano, a inteligência humana, a criatividade. Isso vai explodir. Fará com que o seu Einstein apareça normal. Basicamente, eu vi escolas primárias que usam o jardim da infância. Todo o sistema educacional que temos agora será irrelevante. Por causa de quão inteligentes as crianças serão quando terminarem o jardim da infância. E a escola primária, elas saberão vários idiomas fluentemente. A educação de adultos mudará fundamentalmente. A educação das crianças vai mudar. Não sei o que os adultos irão estudar, mas acredito que haverá coisas multidimensionais que eles permanecerão estáveis. Não me foi mostrado. Eu vi os nossos corpos serão tão eficientes que nós precisaremos de pouca comida. Precisaremos de cerca de 10% do que comemos. Para poder administrar os nossos corpos de forma eficiente. Estamos comendo demais por causa da decomposição. Porque a fadiga que está em nossos corpos, à medida que nossos corpos se tornam eficientes, os humanos comerão uma fração do que eles comem agora. E serão muito mais saudáveis, na verdade. Os nossos corpos serão tão eficazes que serão capazes de decompor toxinas e venenos. Seremos capazes de resistir a toxinas e venenos. Isso foi o que eu vi. Foi o que eu senti. Eu vi adultos se comunicando juntos em outro nível. Eu não conseguia ver tudo completamente, mas parecia que eles estavam em união de pensamento e fluindo juntos. Eles foram capazes de ir ainda mais longe do que as crianças. Nisso eu vi um brilho, eu vi uma união, uma profunda contemplação entre as pessoas. Eu vi a expectativa de vida se expandir. Isso me chocou. Eu sabia que a expectativa de vida iria se expandir. Mas na visão, eu vi como uma fita. Eu estava assistindo. Eu via em câmera lenta. E a expectativa de vida irá mudar, irá crescer. Isso foi o que me surpreendeu. E foi tão grande que eu não conseguia nem lidar com isso. Eu estava tipo, o que eu estou vendo? Eu estimava que os humanos viveriam por milhares de anos. Dezenas de milhares de anos. Eu vi que não seria uma expansão de vida curta. Poderia começar curta. Mas literalmente, ela subiria, aumentaria. O que eu estou olhando agora, o que eu vi, acredito que estava vendo que as pessoas realmente viverão por dezenas de milhares de anos. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu realmente experimentei isso. Não apenas vi. Eu vi que os nossos olhos vão mudar. Deus vai restaurar os olhos humanos. Para ver cores que não podemos ver agora. Eu pude ver as plantas crescerem, brilhando. Pude ver diferentes cores de verde. Pude ver as folhas das árvores e a energia que elas estavam produzindo. Nós seremos capazes de ver cores que o olho humano não vê. Eu mencionei antes que a lua parece ótima para os olhos humanos. Na verdade, ela não é. Ela não é cinza. Se você pudesse ver todo o aspecto de luz, veria todos os diferentes metais na lua. Na verdade, parecia multicolorido. Tinha laranja e verde e vermelho e amarelo. Essa é a cor verdadeira que estamos vendo através dos olhos. Não temos ideia de como é o mundo real. Seremos capazes de ver de forma diferente. Seremos capazes de ver um mundo diferente. As plantas, os animais, tudo parece mais rico e colorido por causa dos nossos olhos. Então, eu os vi. Algo mais inesperado. Não apenas seremos capazes de ver diferentes espectros de luz do que vemos agora. Os nossos cabelos irão mudar. Nosso cabelo está em um estado decaído. Eu, na verdade, vi aqui de perto. Estava brilhando com riqueza e cores dentro dele. Era lindo. Eu imaginei aqueles cabelos de anúncio, onde eles colocam aquele brilho. Era assim, mais intensificado. Na verdade, eu vi as cores dos cabelos das pessoas embutidas nos cabelos. E os cabelos das pessoas pareciam magníficos. Na verdade, não acredito que alguém pinte o cabelo, porque a tintura de cabelo cobriria o brilho da glória. Que estará aqui. Estará tão restaurado e vi que isso era um mistério para mim. Haveria novas cores de cabelo. Conforme nosso DNA é ativado, outros tipos de cores sairão do nosso cabelo. Então, não serão apenas marrom, preto e amarelo. Vermelho. Haverá outras cores saindo do cabelo humano também. Isso será glorioso. Será uma coroa de glória que o nosso DNA vai abrir. E há mais coisas escondidas lá. Eu vi que as pessoas poderiam regenerar os dentes, mesmo quando adultos. Que embutida no genoma, na genética humana, está a capacidade de regenerar dentes espontaneamente. E de regenerar os dentes conforme necessário, mesmo na idade adulta. É apenas algo que você pode fazer. As pessoas não vão se importar com isso. E eu acredito que a ciência, eu desejo que descobriremos esse genoma escondido. Está na capacidade de regenerar seus próprios dentes. Todo o atletismo irá mudar. Eu vi que as crianças serão capazes de fazer o que os adultos fazem hoje. Crianças normais e todos os recordes atléticos serão quebrados. Eles serão esmagados. A capacidade olímpica nesse momento não será nada comparado ao que o corpo humano é capaz. E é o que iremos ser capazes de fazer. Uma coisa me intriga. E ainda não entendo isso que vi. Os pulmões, eles haviam mudado. Na verdade, eu vi a cor mudar. Não consegui nem entender. Eu vi um raio X. Eu vi os pulmões se abrirem. E eles eram tão diferentes do de agora. Eu não sei o que isso significa. Mas Deus me mostrou. Isso foi estranho. A cor por dentro era diferente. Eles funcionavam de uma maneira muito diferente do que é agora. Acho que há um grande mistério aqui. Não vou tentar expandir isso completamente. Mas acredito que há algo enorme conectado ao que vi. Será uma grande mudança na forma como nossos pulmões funcionam. Eu senti uma grande admiração sobre isso. E ainda estamos tentando entender isso. Eu acredito que podemos ser capazes de filtrar qualquer atmosfera. Não sei. Eu estou impressionado com isso. Isso é uma grande maravilha. Seremos livres da dependência do ar. Como conhecemos agora. A criatividade passará por isso. Isso é muito emocionante. Não apenas está em alta. Os cérebros atingirão 100% de funcionalidade. A nossa criatividade. Todo ser humano será criativo. Eu vi as pessoas que não fabricarão mais coisas sem graça. A criatividade e a alegria serão tão fortes dentro dos seres humanos que eles se sentirão compelidos a fazer coisas criativas. O que eles projetarem. Eu realmente observei pessoas fazendo um prédio. E essas duas mulheres eram uma ficção na lateral desse prédio. Era uma coisa dourada brilhante que girava ali. Era uma coisa vermelha. Um feltro ou algo assim. Havia uma roda. E essas cores lindas e padrões e arquiteturas. Tudo vai mudar. As pessoas vão construir prédios bem projetados. A criatividade, a arquitetura vai explodir. E as pessoas vão fazer coisas de alegria. Eu vi pessoas decorando coisas. Acrescentando coisas. Estavam inventando coisas engraçadas. Ideias novas. E isso não poderia ser interrompido. A força da criatividade era tão forte. Que vai forçar tudo na Terra a mudar. E seguir em frente de maneira maravilhosa. E isso vai trazer muita alegria e humor. Será uma arquitetura divertida. Nos objetos. Você compra objetos comuns. Eles serão divertidos. E haverá cor e alegria. E criatividade. Novas maneiras de fazer as coisas. A criatividade vai explodir. Isso vai nascer em uma era de profundo avanço e alegria. E esse é um grande mistério que estou prestes a lhe contar agora. Prepare-se para isso. Você é poderoso para pensar. Foi me mostrado que haverá um novo estágio de desenvolvimento humano. Quando um ser humano vive, ele tem a infância. Ele foi um bebê. Depois uma criança, um adolescente, adulto. Meia idade e velho. Haverá um novo estágio mais tarde na vida. Será uma enorme honra que acontecerá com pessoas idosas que ainda, em uma idade muito avançada, eles passarão para uma era chamada de glorificação. Eu não sei exatamente como isso vai ser, mas eu sei que será uma coisa de grande honra. O DNA deles quase será reabastecido. Em vez de produzirem como estamos acostumados agora, onde as pessoas se desgastam, eles vão glorificar. Então, de alguma forma, mais tarde na vida, será um estágio reconhecido, considerado como muito honroso. Então, eu vi esses sendo glorificados nesse estágio posterior e eram considerados como muito honrados. Será algo que acontecerá ao corpo. Eu não consegui entender o que era, mas eles pareciam diferentes. Isso estava ainda obscurecido para mim. O Senhor não me mostrou tudo. Mas eles pareciam gloriosos, e por isso que eu chamei isso de glorificação. Como se a coroa de glória viesse sobre eles, e a coroa de maravilha. É algo maravilhoso de acontecer com os mais velhos, os mais idosos. Então, essas são algumas das coisas que o Senhor me mostrou há duas semanas. E o engraçado é que eu entrei e saí desse encontro, e eu percebi que o corpo humano será tão eficiente que será capaz de combater suas próprias doenças. Será incrivelmente eficiente. Eu estou ansioso por isso. Quando eu vi os meus olhos mudarem, na verdade eu estava olhando para uma floresta e pude ver as diferentes cores infravermelhas vindas das folhas. Na experiência, eu olhei para essas folhas e elas estavam brilhando, verde, e até mesmo todas as florestas pareciam diferentes. Seremos capazes de sentir o que está acontecendo na natureza, porque veremos, ouviremos, saberemos que todos os nossos órgãos serão intensificados em um nível que nós nunca imaginamos que fosse possível. Eu realmente vi o quão eficiente nossos corpos serão. Eles serão musculosos, mais aerodinâmicos. Então, não era como se as pessoas fossem volumosas. Eles apenas pareciam muito bonito, como uma obra de arte. Eu realmente vi o braço de alguém e eles tinham... Eu sabia o quão fortes eles eram, tão elegantes. Então, o corpo humano vai parecer elegantemente forte. Isso vai acontecer. Sinceramente, não sei quando ou como isso vai acontecer. Mas estamos conectados a isso de alguma forma. Isso é uma transição que vai acontecer. Se você olhar para algumas das visões do futuro que outros profetas tiveram, isso vai acontecer. Acredite no próximo século. Não sei quando ou como, mas acredito que estamos nos envolvendo nisso agora. Porque somos pessoas que trazem o Aleph do futuro para o TAF. Em outras palavras, provamos o poder da época para que venha. No nosso DNA, será desbloqueado a escada de Jacob. Multidimensional. A tecnologia com portais de tecnologia. Esses portais estão em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. Do corpo. Derramarei do meu espírito na carne. É por isso que o sinal da era será o espírito sendo derramado na carne. E Deus fará algo em nossos tempos. Que ele nos disse com antecedência. E nós não acreditamos. Mas ele está começando a revelar isso pelo seu espírito. E ele vai fazer nesses dias. Você tremerá diante da minha bondade, diz o Senhor. Ele é bom. Ele faz além da medida. E ele vai fazer nesses dias.